No tag de volta galera, vamos ver agora os lances da nova contratação do Grêmio do Queiroz Mas antes de começar e mostrar tudo pra vocês, gurizada Quero lembrar pra vocês aí de me seguir lá no Instagram Que é muito importante, que eu trago às vezes muitas coisas por lá Que eu não consigo trazer tudo por aqui Arroba no tagfoot E vou deixar também aqui, exclusivo, o grupo do WhatsApp Lembrando que eu vou redefinir esse grupo em 24 ou até 48 horas Então é só pro pessoal que assistir agora este vídeo que vai conseguir entrar lá no grupo do WhatsApp oficial do canal Beleza? Bora pro vídeo! Tem mais um nome, tem mais um nome de um jogador Que deve ser em breve, em breve anunciado E confesso que eu não acompanhei muito esse jogador O nome dele, Duqueiroz Deve ser o novo reforço do nosso Grêmio Duqueiroz, não é esse o grande nome, tá? Esse é um dos nomes O Grêmio buscou este jogador agora para 2024 Jogador que está no Zenit e deve estar vindo para o Grêmio por empréstimo Então vamos dar uma analisada, vamos ver como joga Duqueiroz Vamos ver Duqueiroz, bora, ex-Corinthians E que agora está no Zenit, né? Será que joga bola esse cara, velho? Vamos ver Minha memória não me ajuda Mas cara, vamos lá Parece um bitelo Esse cara joga também como ponta, será? Faz também a função do bitelo Porque parece um volante, né? Está parecendo bem bitelo, assim É Montego está ficando velho Estou ficando caduco Mas assim, uma coisa que é importante aí Se o Grêmio realmente vai trazer Cara, uma coisa que o Grêmio precisa realmente contratar é volante Volante, volante A galera acha que a gente tem muito volante Não, galera Olha, a gente teve que jogar com a base lá Os jogadores da base Josué e outro lá Os dois carecas Eu sempre esqueço o nome do outro Eu também Josué e... Porra, eu nem esqueci, cara Mas enfim, a gente teve que improvisar, lembra? A gente teve que improvisar volante Porque o Pepe lesionado Vila Santos, seleção paraguaia Carbaixo, seleção uruguaia A gente teve que sempre que a gente Volante é uma posição Que roda Que roda bastante E a gente tem Às vezes usa três volantes Às vezes usa dois volantes Então O Grêmio está certo Se for contratar ele mesmo Está certo de contratar volante Galera, acho que não Ah, tem volante Não tem suficiente, galera Não tem volante, não Pode ter certeza Vai ser utilizado Então Aparece uma boa contratação Se o Grêmio está fechando mesmo com ele aí Aparece uma boa contratação Estou tentando achar Ó Aqui, já vou Só pra citar o nome Josué e Araújo Araújo falaram? É Boa, boa, Lucas Obrigado A vez de abrir aqui também Araújo Araújo e Josué São esses dois Os outros volantes do Grêmio Só que, cara Não entraram muito bem Não quero queimar os curis Mas não entraram tão bem, né De repente não estavam prontos Entraram na fogueira, né Não era o momento deles ter entrado Então por isso que o Grêmio agora busca Deixa eu até colocar aqui na tela Pra o pessoal saber de quem a gente tá falando Esses lances São aí de Eduqueiroz Eduqueiroz Uma coisa que é interessante Eu tava lendo aqui O Eduqueiroz Ele tem apenas 24 anos de idade Ele é novo, bem novo Provavelmente o Zenit vai emprestar pro Grêmio, né Vai pra empréstimo Então gosto Porque Cara, o pessoal queria o Rafael Carioca Eu gosto do Rafael Carioca Mas já tá com uma idade avançada Eu provavelmente Não vai ser por empréstimo A gente teria que contratar o Rafael Carioca Se viesse pra cá Então é melhor de um jogador Que o Grêmio não precisa nem contratar Ali, paga o salário E é isso Né Fazer Porque Ah, daqui a pouco o Rafael Carioca A gente contrata aqui Fica Sei lá Fazer um contrato de dois anos E ele joga alguns meses aqui bem E os outros um ano e meio Começa a jogar mal Que acontece bastante Então eu gostei Essa é uma É uma boa contratação Se o Grêmio está fechando ali quase com ele É uma boa contratação É, por empréstimo, né cara Por empréstimo tá valendo Não sei o O quanto que esse cara vai jogar aqui Mas Não deve estar sendo Contratado à toa É Eu não acho que a direção vai estar errando Nessa altura do campeonato, né Nesse momento o Grêmio tem que fazer contratações Pontuais Tem que contratar volante E vamos lá E vamos lá Temos que pensar em outra coisa O Grêmio não vai investir super pesado em todas as posições Exato O Grêmio vai precisar investir mais pesado lá na frente Empréstimo ali De um jogador Isso aí Perfeito Exatamente Perfeito Um empréstimo pra um jogador Vamos investir Eu não lembro se tem Se tem Cláusula Se ele ficar Se fixado de compra Não sei Se tem Mas É um jogador que vai vir aí pro Pro Grêmio pra Pra ser mais um ali no Na volância, né Pra Como o Camargo falou, cara A gente vai precisar de bastante jogador Tem Libertadores, tem Copa do Brasil Tem Brasileiro Não vão ser Todos os jogos Que todos vão jogar Volante toma cartão Volante A gente tem dois volantes de seleção Então A gente vai precisar, cara A gente vai acabar perdendo jogador E volante nunca é demais Outra coisa O Ronald também O Ronald é um bom volante Mas Ele tá sempre sendo convocado pra seleção brasileira Vocês acham que não tem o olheiro Que já tá indicando ele pra outros clubes da Europa? O Grêmio tem que fazer caixa Quem que vai ser o primeiro a ser vendido? Um guri da base Que veio da base, no caso Que é o Ronald Então Não dá pra contar muito Que o Ronald vai ficar muito tempo aí E então Tá certo O Grêmio tem que contratar volante, galera Esse é um acerto Na minha opinião E cara Ele parece bastante Bastante mesmo Com o Bitello Estilo do jogo do Bitello É, estilo parecido Bem estilo do Bitello E quem sabe O Renato Não tá querendo ele justamente Até pra usar Como um Bitello, cara O Renato Quando vê Pedir um jogador com perfil do Bitello Pode ser Porque O Renato Obviamente Ele viu que Saiu o Bitello O Grêmio Porra, velho Ficou diferente, mano É, o Bitello era diferente, né Pô, mano Perdemos o Bitello O Grêmio foi outro Com certeza Mas caiu a qualidade Demais Demais O que o Bitello também Nesse caso Não tinha como segurar, né O Bitello Nas últimas partidas Ele tava mal Mas porque ele já tava com a cabeça na Europa Eu não queria ficar Eu não já tava assim Ah, beleza Eu quero ir pra Europa É isso Tudo bem, velho Faz parte, né Ele O jogador sempre sonha pra Europa Surgiu a proposta E eu acho que ele poderia ter ido agora, né Apesar que a gente ia querer que ficasse Né Eu ia ficar tirando o pé Que nem o Pepe Também não adianta Exato Já tava tirando o pé Então Igual o Pepe também Aí não dá Exato Prefiro que vala Se é pra ficar só azedando ali Melhor então Largar antes Porque ele já tava, né Ele já tava meio assim Também acho Também acho Mas é isso O gol dele Ele chutou no Juliano, né Chutou no Juliano ali Saiu o gol Aí o gol do Duqueiroz Com o assistente Sei lá Assistei o gol do Duqueiroz Não sei lá o que foi Que foi ali, velho Chutou no Juliano E deu o gol Mas Enfim, ele não é artilheiro, né É centroavante, né É volante, então Não precisa ser metedor de gol, não Mas tá aí um bom nome, cara Um bom nome, assim Não é um excelente nome Mas é um bom nome Exatamente Acho que é um jogador que vai servir Vai servir pra gol